Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus, quero abraçar aqui o nosso presidente, bispo José do Carmo, na pessoa de quem, saúdo e abraço toda a nossa diretoria, executiva aqui presente, todos os pastores, em especial esta noite, todos vocês os consagrandos que depois de apresentados pelos seus respectivos pastores e avaliados, vêm diante do ministro desta casa, para serem separados para o ofício do ministério cristão, quero trazer uma breve reflexão, com base aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, eu lerei alguns versículos alternadamente, inicialmente o 11 diz assim, então Elcana voltou para sua casa em Ramá, mas o jovem Samuel começou a servir o Senhor, quero chamar a atenção para essa palavrinha aqui, sob, debaixo da direção do sacerdote Eli, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado, como profeta dos senhores, o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel, por meio de sua palavra, toma o seu lugar por favor, e ouça por instante uma meditação da palavra de Deus, meus irmãos, servos do Senhor, igreja do Senhor aqui presente, especialmente nossos irmãos, as senhoras e os senhores consagrandos esta noite, essa é uma palavra mais diretiva a vocês, tendo em vista a seriedade do ministério, e não apenas a seriedade do ministério cristão, mas também, acima de tudo, a relevância do trabalho, que nós realizamos na igreja dos senhores, e para o crescimento da obra do Senhor, e a glória do seu eterno nome, convém que todos nós, tenhamos bem claro em nossa mente, alguns aspectos muito inerentes, próprios da natureza do ministério cristão, e eu tomo esse texto aqui, porque Samuel, o jovem Samuel, é um dos cinco homens da Bíblia, olha bem, que a Bíblia fala, e conta a história de muitos personagens, os principais personagens da Bíblia são em torno de 104, desses 104, apenas cinco tiveram o nascimento anunciado por um anjo, por Deus, e esse grupo é tão seleto, que entre eles está João Batista e o próprio Jesus, e a gente observa aqui, que Samuel foi pedido a Deus por sua manhã, quando ela estava adorando o Senhor, no tabernáculo em Siló, Eucana, seu marido, e aquela família, morava numa cidadezinha chamada Ramatain Zofim, nas montanhas centrais de Israel, na tribo de Efraim, e um dia Ana estava lá no templo, no tabernáculo, orando aos senhores, e o capítulo primeiro diz que, ela demorou naquele ato de orar, e certamente, pelo quanto ela orou, obviamente o cansaço humano veio sobre ela, e Eliúson, o sacerdote, percebeu que ela apenas movia os lábios, e a teve por embriagada, chegou a dizê-la, aparta-te deste teu vinho, e ela disse, não, não tome, ou não tenha tua ceva por embriagada, eu estou derramando a minha alma aqui, diante dos senhores, eu vejo na obra do Senhor, e nós tivemos, de certa forma, bispo, uma evidência que esta noite, que todos esses que, pelo menos os que falaram aqui, tem história de crescimento no reino de Deus, nas escrituras sagradas, todas as vezes que Deus quis levantar um grande homem, levantou primeiro uma grande mãe, é Moisés com Joquebede, é Samuel com Ana, é o próprio Jesus com Maria, e eu tomo esse texto aqui, porque, além desses versículos que eu li, quatro versículos do máximo, o contexto nos diz, que aquele não era um bom momento que o povo de Deus atravessava, era um período de extremada apostasia, talvez a página mais escura, da história de Israel, depois da chegada na terra prometida, Samuel se tornou o último dos juízes, e dentro de todos esses cento e quatro personagens, ainda num grupo muito seleto, ele reunir em si, três ofícios, ele fora profeta, sacerdote e juiz, na verdade o último juiz, mas que diretriz esses textos dos dão aqui, quando afirma aqui que Alcana voltou para casa, mas o moço Samuel, ou o menino Samuel começou a servir ao Senhor, evidentemente na casa do Senhor, sob a direção de ali, eu vejo aqui duas questões que a gente precisa, especialmente você que está sendo separado hoje, entenda, você está começando oficialmente hoje, a servir o Senhor, numa específica tarefa ministerial, mas a segunda verdade, a segunda diretriz aqui, é que além de que vocês estão começando, como todos nós começamos um dia, e Samuel começou, é preciso que esse serviço ao Senhor, ainda que diretivamente apresentado ao Senhor, seja realizado sob, debaixo de supervisão de alguém, aqui diz que o moço Samuel começou a servir ao Senhor, sob a direção, sob o comando, sobre a supervisão, sobre a submissão, ele era submisso, sob a orientação de Eli, isso implica a dizer algo mais ainda, a terceira questão, e eu já vou encerrar em minutos, é que aqueles que são separados, por serem, espero, vocacionados para o trabalho dos senhores, chamados e cooptados da igreja, para servir ao Senhor, não podem, não devem, utilizar das circunstâncias, as mais adversas, que porventura surjam, como desculpa, para abrir mão do compromisso, do ofício, do chamado, da vocação que recebeu da parte dos senhores, olha bem, que Samuel está servindo a Deus aqui, no período que Eli, e os seus filhos Ofini e Fineias, estavam de certa forma, afastados da vontade dos senhores, não obstante a isso, a gente estuda e lê todo o livro de 1 Samuel, e atravessa para o 2 Samuel, Samuel, que fala até certa altura dele, e do ministério dele, você não vê Samuel, em momento algum, utilizando de toda aquela situação e circunstância diversa, para se desculpar, e nem utilizando da situação ou das circunstâncias, para perturbar a obra do Senhor, deixa eu dizer para você, você é presbítero, está sendo separado lá, para ser bênção para a igreja do Senhor que está lá, para o seu líder que está lá, você é diácono, está sendo separado para servir ao Senhor, sob a supervisão de alguém, mas na igreja, eu penso que as escrituras, é muito clara quanto a isso, mas honestamente, de um tempo para cá, tem gente imaginando que pode exercer alguma função para a igreja, sem estar na igreja, eu preciso antes ser da igreja, estar na igreja, para poder servir a igreja, a fim de que o nome do Senhor Jesus, seja glorificado, não há terceirização na obra do Senhor, isso é tão forte, que quando houve a necessidade de separar os primeiros oficiais da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, o Espírito foi muito claro, através dos apóstolos, dizendo, elegei de entre, não é de fora, aqui não tem lugar para mão de obra terceirizada, Deus só usa filhos que se tornam servos, a serviço do seu reino, e aí, o versículo do número 16, eu encerro aqui, porque diz que o jovem Samuel, não apenas começou, mas ele continuava, lá o verbo começar, é terceira pessoa, do preteto perfeito, portanto, o passado, ele começou a servir aos senhores, mas aqui o verbo continuar, está no interfeito, ele continuava, eu estou na igreja desde que eu saí das fraldas, servindo ao Senhor, modestamente, cooperando, ainda que um pouco com a obra do Senhor, eu vejo muita gente que até começa bem, mas não continua, e fatalmente não termina bem, no reino de Deus, não é importante apenas começar bem, é preciso continuar fazendo, exercendo o chamado do Senhor, e terminar bem, porque o que determina o galardão, a qualidade do galardão que você vai receber, é o modo como você vai chegar ao fim da carreira, e diz aqui, continuava a crescer, você está começando hoje, Deus está te dando ministério, não pare no tempo, aprenda um pouco mais, eu sei que a maioria dos senhores aqui, a esmagadora maioria, se não todos já tiveram curso preparatório lá, de formação de obreiro, mas não pare aí, continue crescendo, Deus tem algo maior para você, olha aqui, continuava a crescer, sendo cada vez mais, interessante isso aqui, estimado pelo Senhor e o povo dos senhores, para terminar lá no versículo do capítulo 3 que eu li, e todo Israel percebeu, olha aqui, que Samuel estava, olha o verbo, confirmado, o profeta dos senhores, é claro que o seu pastor te enxergou, pelo trabalho que você já realiza lá, mas que a sua atitude, como obreiro a partir de hoje, como sempre, seja a evidência, a comprovação desse chamado, e a confirmação, venha da parte de Deus, mas também, pelo trabalho que você exerce, na comunidade onde você serve, e ministério, é lugar de serviço, e não lugar de lazer, alguém escreveu, e eu quero encerrar com isso aqui, as seguintes expressões, as seguintes palavras, se você deseja ser feliz, ou se você busca a felicidade, não entra o ministério, ministério é o lugar para combatentes, então, seja um soldado de Jeová, exerça o seu ministério, olhando para o Senhor, e servindo a igreja, e obedecendo a supervisão que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a sua igreja, e o seu ministério será exitoso, a igreja do Senhor será edificada, e o nome do Senhor, será permanentemente glorificado, Deus seja contigo, Deus seja conosco, que a bênção do Senhor permaneça sobre nós.